Abertura 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 Amém. 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 Filipe Cordeiro. Amém. 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 Mas aí eu cresci e resolvi fazer uma música em homenagem a Santana. Essa música chama-se Todas as Estrelas e é assim. 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 Tchau, tchau. 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 estou dizendo que faz parte do show agora, um beijo cênico. Do contrabaixo, essa lenda viva do contrabaixo. O Neck. Eu digo lenda viva porque eu duvido que vocês pegarem uma ficha técnica de um disco dos anos 80. De 80, 90, se vocês não acharem Neck e 90% deles. Então, essa é uma história. É uma história. Mas Terruá é festa, Terruá é confraternização, Terruá é um projeto interessantíssimo. E, para provar o que eu acabei de falar para vocês, eu gostaria de chamar ao palco toda a galera que participou hoje para nós fazer uma festa, dançar a lambada misturada com carimbó, misturada com, não é? Bora lá, galera. Camila Ronda, Manezinho do Saxe, meu maestro, Zarabatana Jazz, meu maestro Ziza, cadê os pessoal? E vamos dançar, hein? Vamos dançar todo mundo. Uma das marcas mais importantes da música paraense é a dança. Tem a música, a gente chama, olha, tem a música brega, mas tem a dança do brega, que é um barato da cada peça. Eu acho isso lindo, eu acho isso emocionante. Eu estou arrepiado. Bora, bora. Labada de carimbó, é coisa da mesma. Ai, bicho. Leva, Léo. Bora pra cá. E aí Música 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 Música